Olha o Tud, o Tud do tio Luna, olha o Luna, ele faz o coração, ele faz o coração, ele faz o coração, igual é o Tud, o Tud, como é a Luna? Achou que chegou ali, deixa ele recolher, olha o Tud, o Tud, o Tud é o Luna, meia medo aquele sangra que transborda, é mais meio metro d'água é o espalhão d'água aí eu mostrei já ó tá lá quase na represa do tiquinho o sul dizão aí o traz em sessenta grau aí olha olha você não sangra o janô viu Obrigado. 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 Os lápis estão batendo aqui, ó. O peixe está todo doido, mas batendo. Os lápis estão todos aqui, né? Querendo descer para baixo. Olha o mar d'água aí do moleque aí. Olha como é que está o tempão de churro aí, ó. Olha aí. Esse paizão d'água do arsodão. Olha o que está aqui. é o peixe todo batendo aí mas e lá para que é no metro nós comemos aqui na beira d'água feito um pirão de uma gelada um bichão jorna na água para fora e aí